DALA GORIZADA! Beleza, estamos aqui trazendo Europa Universalis 4, nova campanha, porque como vocês viram naquele meu vídeo muito triste, eu perdi minha outra campanha, então eu estou começando de novo aqui, e já tem um spoiler aqui, eu vou jogar com a Polônia, eu já tive que começar essa campanha várias vezes, que foi dando várias merdas no comecinho, mas normal, uma campanha mais difícil, a pessoa fica reiniciando mesmo, porque agora eu estou tentando jogar no normal, para poder ativar o Iron Man, que pelo que eu vi, não tem mais, como eu já estou acostumado a jogar no Easy, não no Very Easy, que é o que eu fazia antes, eu já até me adaptei um pouco à dificuldade dele, o maior problema aqui vai ser a Aggressive Expansion, vou ter que me expandir mais lentamente, mas eu acho que eu consigo dar conta disso, peguei umas dicas boas, então, não dá para deletar nenhum desses saves, né, vou salvar por cima dessa, vamos ver se finalmente eu consigo deslanchar essa campanha, porque teve uma que eu até estava tendo um começo interessante, mas eu acabei dando azar, não, na verdade não dei azar, eu dei sorte, mas eu fiz uma decisão ruim, senão eu ia continuar com essa, eu estava jogando assim no Easy, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é rivalizar a Ordem Teutônica, que é onde eu vou me expandir, aí, é bom colocar a Hungria também, e talvez o Kebab ou a Dinamarca, eu acho que eu vou botar o Kebab mesmo, aí, pegar essa missão que já é aqui nos Teutônicos, onde está um territóriozinho, pegar minha aliança com a Boêmia, sou o melhor aliado no momento, deixa eu ver, hmm, Brandemburgo também pode ser um aliado agora, não, acho que eu vou pegar Brandemburgo, a Valáquia está oferecendo aliança, não acho que é uma boa escolher a Valáquia, oferecer para Brandemburgo, e aí eu vou me dar o luxo de passar do meu limite de relações, porque assim, eu vou ter que esperar um pouco, para conseguir disparar minha união pessoal com a Lituânia, um passo importante aqui da campanha com a Polônia, mas aí uma coisa que eu quero fazer aqui, é garantir a independência do Império Bizantino, acho que eu vou passar bastante do meu limite, mas foda-se, não preciso de tanto ponto de diplo no começo do jogo, e porque aí, se o Kebab, o Kebab vai demorar mais para atacar os Bizantinos e pegar, que é uma coisa que vai, vai acabar dando desenvolvimento para eles também, tem um evento bom quando eles conquistam, é de uma decisão né, enfim, aí se eu atrasar um pouco eles, e ó, já disparou rápido a sucessão, vou pegar, formar minha união pessoal, o único problema aqui é que eu me torno uma monarquia eletiva, mas isso não é exatamente um problema, já dei sorte que os teutônicos arranjaram dois aliados, a Ordem Livônia, que eles sempre vão se aliar, e Mecklenburgo, então eu já posso atacar eles diretão, vou chamar Brandenburgo, vou entregar Neumark para eles, Brandenburgo, eu acho que eu vou entregar esse território sim, é bom eu não arranjar confusão dentro do Império por enquanto, Brandenburgo vai ser uma aliança meio temporária, porque tem ambições para esses lados, mas, agora no começo serve, e eu sou rival da Ordem Teutônica, porque as vezes eu perco a rivalidade, parece que o Eclipse é eles, como eu sou rival eu posso humilhar, que vai me dar o Power Projection, então eu não vou perder tempo, e já vou atacar, como foi muito rápido, eu estou sem General, deixa eu só tirar, meu foco não precisa sem Admin agora, eu posso ficar sem foco, é melhor porque eu tenho militar baixo, e aí eu vou dar uma manobrada nos meus soldados aqui, para não sair atacando sem General né, vou esperar chegar em 50 logo, e agora eu já sou uma das grandes potências, vamos lá, é bom eu Brandenburgo do meu lado, até o momento que acontecer a inevitável guerra contra o Kebab, que eu ainda tenho 10 anos de trégua eu acho, logo no começo do jogo você tem uma trégua, mas assim que acabar, a trégua eles me atacarem, eu ainda estar aliado, de Brandenburgo e da Bohemia, eu acho que eu tenho o suficiente para vencer essa guerra, para esmagar a rata deles, ah não, esse aqui ficou bem, é isso que eu queria fazer, frutão General, nossa que General bom, 1 de Fire que não é tão importante assim, mas não é de se desprezar, 2 de Choque, 3 de Manuver ainda, a Manuver é sempre interessante ter um pouco também, ah, os caras já chegaram aqui então, eu vou ali para o Norte, questão, está quase um Carpet Seed isso aqui então, deixa eu deixar um pouco, aí o que eu quero fazer é passar esse território para a Lituânia, só esses dois aqui, para não dar muito Aggressive Expansion, que foi onde eu me fudi, é, os caras, que assim, para mim nem era tanto território né, mas aí os caras já, já formavam uma coalizão contra Moa, e isso eu não posso deixar que aconteça, que se acontecer eu estou fudido, pronto, pronto, agora eu já, eu já tenho o que precisa para ir atrás desses caras, não, mas você está sem General, eu já não ia agora não, vou esperar ter reforços por perto, e a coisa que eu esqueci de botar um espião aqui para fazer mais claim, que também não é o fim do mundo, ah, será que eu pego, porque um de estabilidade seria bom, mas, sem de poder militar também, que eu, vou pegar o poder militar, porque meu rei tem, militar baixo e admin alto, e aqui estão, aqueles babaca, os merda, perdendo tempo com o Mecklenburg, se eu atacar o Mecklenburg, eles querem alguma coisa de lá? não, o problema é que eles são rivais da boêmia, eu não vou, conseguir manter essa aliança por tanto tempo, eu vou, eu vou acabar perdendo um deles, que provavelmente vai ser Brandenburg mesmo, mas até lá, que eu consegui fazer eles lutarem juntos, ai, os caras, os caras deram um sneak aqui, mandaram tudo o que eles tinham para esse lado, ok, perdi soldado, perdi, mas não foi tudo isso, aproveitar que minha tradição militar está alta, quando terminar esse cerco, eu vou pegar mais um general para ele, eu vou pegar um general, pica, tipo o Luciano do YouTube, os caras gostam de reunir todo mundo na mesma província, para tomar bastante atrito, né, aí ó, torneio de justo, é óbvio que tem que ter, tem que ter porque é da hora, nem é, nem é porque, o evento dá uns bônus bons, isso que é foda de recrutar o general, e você está com tradição baixa, não, você está com tradição alta, mas você rola uns dados ruins, na hora de, de recrutar o cara, aí, não adianta nada, não adianta nada, opa, isso aí, vamos juntar, junta, 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 ô maravilha, ô glória, isso aqui, eu vou dar esses dois territórios para o Dituânia, não vou pegar mais coisa para cá não, como é disso, tem que cuidar com o Aggressive Expansion, hum, vamos lá, guerra de sucessão de Unhout, eu vou ajudar os caras, é só contra Brunswick, então, aqui ó, aqui eles herdaram um Unhout, ah, é, esse aqui é tranquilo, tá aqui o meu exército, tava, um pouquinho em dúvida, não, não, tudo será, tudo será ali, é, um pouquinho, Eu, espero que eu não tenha que entregar nada de, um pouquinho, de Maclemburg, para eles, porque já, já é putaria demais, grana, Só mais um pouquinho eu já consigo Os caras já Deram uma volta Olha onde eles estão Acho que é foda essa guerra É um território muito grande aqui Pronto, já posso tirar O Mecklenburg Vou começar a voltar para a posição aqui Os reforços não ajudam também O problema é de ter um monte de vacilo Aqui no começo da guerra Deixa eu ver se eu consigo Em acordo de passos separados Que aí eu pego Helm Hum, se eu fizer isso vai dar coalizão Pegar aqui, pegar Neumark Também E é, isso não dá coalizão Já não dá para humilhar É melhor eu tentar fazer um acordo de passos separado Aqui mesmo Acho que não demora muito para eu conseguir Não sei nem se eu preciso sitiar a capital deles Corrupção quando não é brasileira Não dá para fazer meme Quase Dá para pegar um território só Só metal Vai pegar gold Não dá para pegar dinheiro E se tem algum general bom Não, os generalis deles são fracos Porque eu tenho um bom aqui Então eu acho que rola atacar sim É forte na planície Não é tanta coisa Ah é O cara chegou tarde Os cara demoraram para conseguir juntar E ainda deu uns holes ruins pelo visto É Acontece Se me ajudasse um pouquinho mais aqui Eu ia ficar parado Olha Quanta gente tem Vamos lá Não, eu vou gastar para caralho Eu quero diminuir a influência dos nobres Legal Se eu quero pegar um brunswick e um round continua na mão deles Você pode vir para cá Você para cá Já vou Desligar os fortes E acelerar a guerra Agora é só esperar mesmo Vamos lá Vamos bater nesses caras Agora a gente tem bastante Pronto Dei stack wipe Acho que dei, né Ah, só sobrou esse aqui Deixa eu me posicionar Wipe Pronto, acabei com o exército deles Agora acho que até consigo Ainda não Precisa terminar esse cerco Isso aqui é chato De invadir a Livones Olha o bagulho longo da porra A gente que já vai ter rebelde Na Volhynia Deixa eu tentar Deixa eu tentar Ah, não vou fazer isso não Preciso Agora acabou a minha trégua com o quebab Ah, deixa eu ver Verão separatistas aqui na Volhynia E Contra quem que eles estão em guerra Hum, Albânia Sérvia e Hungria É isso? Dá pra Que eu tô com o meu main power zerado agora Mas dá pra pensar no caso De invadir De tentar declarar guerra Contra o quebab Por conta própria Eles devem estar um pouco Enfraquecidos Com isso aqui Bom Olha lá Aqui é o dinheiro Reparações Tá, vou esperar um pouquinho mais Porque Aí chega mais perto Do final do ano Que é quando O Aggressive Expansion passa Acontece Os meus rolls São muito ruins Tá terminando esse cerco Tá terminando esse cerco Ah, derruba a revolta Até começaram a refazer os exércitos deles Só por esse rebelde Hum, porra Beleza Consegui o que eu queria Aí Agora Isso aqui Se eu pedir Densick Vai dar Não Vai dar coalizão Já Vou pedir grana Vou humilhar E já tá ótimo Pronto Não preciso tanto De Então dá pra gastar um pouco E os rebeldes Ficaram tudo pra eles Gostei de ver Os camponeses Já preciso de um Rival novo Vou retribuir o favor E botar A Dinamáquina Ah, como Fukebabu tá indo bem nessa guerra Quanto que estão 29k Zero de manpower Já tão bem Estão indo bem Mas já tão bem exaustos Que coisa estranha Ah não É que a Hungria Tá ao mesmo tempo Em guerra contra a Veneza E contra os Otomanos Achei que Era a Hungria E os Otomanos e Veneza Juntos atacando a Hungria Ia ser Maluquice demais Na minha cabeça Puta É a missão que ele me oferece Conseguir acesso ao mar Por Stoop Stoop faz parte do Império Vai dar um Aggressive Expansion Foda ali Vou Deixar recuperar O Manpower Acho que esse é um bom Território pra dar Pro Os Padreco E como que tá Não tem rebeldes Lituanos Essa é a próxima Separação Da Galícia Volhínia Tranquilo Ah esqueci de Melhorar Minhas relações Com eles Daqui a pouco Tá na hora De anexar A Masovia A anexação Da Masovia É um evento bom O que os Os Manos Querem de território Acho que é Nem um banho Aqui Não sei Agora eles saíram Da guerra E eu não vou Dei pra guerra Nesse estado De qualquer Beleza Eles nem ganharam Território Nisso Deixa eu Melhorar minha Relação Com A verdadeira Roma Ops Minha power É zerado Agora eu já posso Fazer umas coisas Aqui Eu vou deixar Pela metade Porque tem Um risco Aqui De rebeldes Desativar Os meus fortes Agora é Deixar o tempo Passar Tem Tem muito mais O que fazer Nesse momento Essa Hungria Já se fodeu Grosso Eles nem tem Aliados Até pode ser Uma boa Eu atacar eles Mais pra frente Vou começar A fazer uns Climp Sei quanto De aggressive Expansion Vai dar Eu atacar A Hungria Agora Enquanto eles Não tiverem Uma Áustria Por trás Vai ser Uma boa Atacada E Ufa Agora eu posso Fazer Minhas Meus Templo De Salomão Aqui O primeiro Nossa Cracu Já vai dar 30 0,30 20 20 Tem algum Que dá Mais de 0,20 Acho que não 20 Tá Deixa eu administrar Também as minhas Culturas Começar a aceitar Roteno Agora eu posso Converter Vai diminuir A chance De revolta Por aqui Deixa eu ver Como que ficou Entenda Eu não tenho Mais Separatistas Rotenos No meu Território Só tem Os Lollers Aqui Vamos lá Vamos lá Tchau